Este tópico tem muita importância no layout final de um trabalho. Se você quer que a sua edição fique clara, limpa e organizada, com certeza já deve ter se deparado com situações nas quais é necessário organizar as hastes e os colchetes das notas. Neste vídeo, iremos abordar as três situações que podem nos levar a esse tipo de manipulação. A primeira delas é quando temos duas vozes na mesma pauta e queremos que uma delas fique com as hastes para cima e a outra para baixo. Selecionamos a nota que queremos inverter as hastes e teclamos X. Prosseguimos com as demais. A segunda situação, mais presente na escrita para piano e outros instrumentos de teclas, é quando temos um movimento que inicia em uma pauta e atravessa para outra pauta, sem perder a ligação entre os seus colchetes. Depois de escrever as notas na pauta que inicia o movimento, selecione as notas que você deseja passar para a pauta oposta. Tecle Ctrl Shift e a seta para a posição que deseja ir, no nosso caso, para baixo. Organize manualmente as hastes na melhor posição possível. A terceira situação geralmente ocorre em compassos mistos quando queremos um agrupamento de notas mais específico. Nesse compasso 7x8, vamos demonstrar as várias possibilidades de agrupamento de colchetes. Repare que na terceira guia da janela Keypad, temos cinco botões responsáveis pela manipulação dos colchetes. Primeiro, vamos separar todos os colchetes desse compasso. Para isso, selecionamos o compasso e clicamos na figura com o colchete isolado. Agora, podemos unir os colchetes de várias maneiras. Se quisermos unir as duas primeiras colcheias, o óbvio seria selecionar a primeira delas e clicar no botão da figura que inicia a união de colchetes. Repare que não aconteceu nada. O Sibelius entende que esse botão serve para separar um agrupamento maior e iniciar um novo agrupamento na nota que está selecionada. Como ainda não há agrupamento, ele não executa nenhuma função. Então, selecionamos a segunda colcheia e clicamos no botão com a figura que termina a união. Agora deu certo. Nas próximas colcheias, queremos um agrupamento de três figuras. Então, vamos selecionar a figura central do futuro agrupamento e clicar no botão com o respectivo símbolo. Para terminar o compasso, vamos unir as duas últimas colcheias da mesma maneira que fizemos com as duas primeiras. Repare agora na função com o botão da figura inicial. Se quisermos dividir o agrupamento das três colcheias, selecionamos a central e clicamos no botão que inicia a união. O último botão a apresentarmos aqui é o que divide colchetes secundários. Isso se aplica em agrupamentos de semicolcheias ou figuras menores. Por exemplo, se temos uma sequência de quatro semicolcheias, mas queremos agrupá-las de duas em duas sem perder a haste de ligação da colcheia, selecionamos a terceira semicolcheia do grupo e clicamos nesse botão. Essa função possui uso muito específico e geralmente é mais utilizada em agrupamentos de semicolcheias em compassos mistos.